Operação Fúria Urgente Invasão dos Estados Unidos em Granada em 1983 Bom, sobre Granada, a gente está falando de um dos menores países do mundo uma população de cerca de 91 mil habitantes naquele momento e que era governada também na década de 80 naquele momento pelo movimento New Jewel New Jewel significa New Joint Effort for Welfare, Education and Liberation Movement fundado em 1973 a partir da fusão de um movimento liderado pelo Maurício Bishop e do Jewel, que era um movimento de jovens intelectuais que tinha uma inspiração marxista, mas também do movimento negro integrando ali a New Left e o movimento Black Power nos Estados Unidos A preocupação do governo dos Estados Unidos naquele momento liderado pelo Ronald Reagan era justamente de que Granada estava servindo como um exemplo um exemplo de uma possível nova Cuba agora de uma outra forma o movimento também a integrar o movimento negro era uma política externa não subserviente aos interesses dos Estados Unidos e que vinha tendo um rápido desenvolvimento econômico, social por meio de medidas ali e de políticas socialistas num país pequeno, o que representava então precedentes para outros países Bom, e a própria influência do Bishop no movimento de civil rights dos movimentos civis nos Estados Unidos A justificativa então dos Estados Unidos para essa invasão militar que aconteceu uma invasão com um número desproporcional de armamentos, de forças armadas foi que esse era um regime assassino, anti-americano e apoiado por Cuba e que eles precisavam preservar as vidas de estadunidenses que estavam cursando medicina numa universidade em Granada cerca de 800 estudantes, 800 estadunidenses que estudavam ali nessa universidade que era um campus ali em Granada de uma universidade nos Estados Unidos a St. George University School of Medicine e o próprio aeroporto essa foi uma outra justificativa o aeroporto estava sendo reconstruído e segundo os Estados Unidos tinha ali infiltrados e trabalhadores ali cubanos o que poderia significar ali uma possível ofensiva nuclear em conjunto com Cuba a partir de Granada essa foi a justificativa formal dos Estados Unidos no entanto os próprios representantes da universidade negaram que os estudantes estivessem em perigo inclusive os próprios estudantes negaram grande parte dos residentes e dos visitantes em Granada saíram via avião comercial pelo aeroporto um dia antes da invasão o aeroporto de fato estava sendo reconstruído mas por uma empresa britânica e que entre os trabalhadores de diversas localidades tinham alguns cubanos bom, a gente está falando de uma intervenção militar de uma força desproporcional com mísseis, granadas, morteiros fuzileiros que vão destruir casas, hotéis inclusive um hospital psiquiátrico uma bomba deixada a cair por engano num hospital psiquiátrico cerca de 18 mortos só ali além de interrogatórios confinamentos, torturas buscas por supostos cubanos enfim a gente está falando então de uma intervenção que foi vista como um triunfo nas palavras daquele governo nesse momento foi extremamente celebrada inclusive a ponto do Dick Cheney falar que os Estados Unidos agora sim estava estável e confiável então foi uma retomada dos Estados Unidos agora com o governo Reagan no cenário internacional olha só ganhamos essa intervenção essa guerra enfim obviamente esqueceram de dizer que eles estavam lutando contra um país de 91 mil habitantes e o Reagan vai finalizar dizendo que nossos dias de fraqueza acabaram que as nossas forças militares estão de volta nos seus pés por fim a primeira coisa que vai acontecer vão ser retrocessos em todas as áreas saúde, educação alimentação a USAID visita a Granada logo depois e vai escrever relatórios sugerindo inclusive a revisão de códigos tributários a favor de empresas estadunidenses dononder e vai fazer o que a jadi da Georgetown Legenda por Sônia Ruberti